Estamos em Lagoaça, no Conselho de Freixo de Espada Acinta, nas festas em honra de Nossa Senhora das Graças. E durante os dias das festividades há uma tradição que vamos conhecê-la dentro de alguns segundos. Para já, deslumbre-se com a bonita imagem desta igreja e vamos conhecer um pouco desta bonita localidade. A Freguesia de Lagoaça foi extinta em 2013 no âmbito de uma reforma administrativa nacional para, em conjunto com a Freguesia de Fornos, formar uma nova freguesia denominada União de Freguesias de Lagoaça e Fornos, da qual é a sede. A Freguesia de Lagoaça está localizada na fronteira entre o Planalto Mirandês e o Douro, sendo uma zona de transição entre as vastas planícies de cereais e os sucálculos dos vinhedos do rio. Nesta localidade encontramos a igreja com um vastíssimo património religioso, o Miradouro da Cruzinha, com vista para o país vizinho Espanha, a Capela de Santo António com o seu relógio solar, os palacetes e muito mais. As belas paisagens que encontramos neste território. Visitar Lagoaça é um misto de emoções. E a tradição que vos falei, vamos conhecê-la agora. Há mais de 30 anos que em Lagoaça os homens se reúnem para o jantar dos homens. As senhoras, essas ciumentas, entretanto, já organizam também o seu jantar. Comigo tem o Alberto Rentes. Sr. Alberto, este jantar começou com vocês numa brincadeira. Uma brincadeira de amigos, durante as férias. Geralmente as pessoas vinham passar as férias a Lagoaça e vêm. E fazíamos umas merendas, como se diziam em Lagoaça, umas merendas, e surgiu numa das merendas, surgiu porque não fazeram o almoço no dia da festa. E porquê este almoço ou este jantar só para os homens? Sentiu-se a necessidade de... era um ponto de encontro em que as pessoas vinham à aldeia, aguardavam as férias para se reencontrar aqui. E, portanto, era uma maneira simpática de, durante o ano inteiro fora da aldeia, recordarmos os nossos tempos de criança e das vivências que tínhamos na nossa terra adotada, que, no caso, a gente vive fora da aldeia. José Santeiro, se o José ainda se lembra do primeiro jantar que vocês organizaram, como é que a população reagiu? Bom, a população... os amigos, não é? A população, cada vez se foi juntando mais, cada vez foi havendo mais gente para o jantar. Mas, na altura, foi um bocado complicado as senhoras ficarem de fora? Bom, as senhoras, na altura, não se preocuparam muito com isso, mas, pronto, depois começaram a ficarem com ciúmes e resolveram também fazer, organizar o jantar delas. Manuel Rodrigues, senhor Manuel, foi importante Lagoasa começar com esta tradição? De que maneira? De que maneira? Ainda hoje, entretanto, homens, a um lado... Começámos com 18, hoje somos quase 400. Alberto, há que manter vivas as tradições? Ah, sim, sim. E cada vez temos mais juventude a aderir. Agora já somos um bocado velhotes. E então agora é a moto nova que incentiva. Já vão netos, já vão os avós, vão os netos, vão os bisnetos. É uma geração cada vez maior. E os homens, entretanto, juntaram-se cada vez mais? O que é que vocês conversam? O que é que fazem? Como é que é? Imagino que é estar um ano ausente da freguesia. Portanto, temos que conversar-se de todo o tipo. Nós só nos vemos uma vez por ano. E então, imagino as conversas dos homens, fala-se futebol, fala-se da juventude, fala-se... Tudo um pouco, tudo um pouco. E bebe-se os copos bem bebidos. E pronto, e passa-se uma noite agradável. E depois temos o Arraial na praça que nós abrilhantamos. E a festa? E a festa continua. E então as mulheres, antigamente, estavam à nossa espera, junto das paredes, no meio da do Arraial, porque nós fazíamos o resto da festa. Copos à mistura. E então, quem fazia a festa no Arra Conjunto, éramos nós. Ó José, entretanto, os anos passaram, as senhoras juntaram-se também a organizar o jantar também das senhoras, e vamos nós agora saber como é que estão os preparativos para este jantar. Há poucas aldeias a ter uma tradição destas? Sim, acho que sim. Não há muitas. E cada vez somos mais, sempre. Todos os anos aumentam o número de pessoas que... Porque antigamente éramos só as pessoas de cada aldeia, agora já vêm pessoas de fora, e os amigos também. Por isso, cada vez somos mais. Vamos conhecer, ou vamos saber agora, como é que estão os preparativos dos jantar dos homens e também dos jantar das senhoras de Lagoaça. Homens num lado, mulheres noutro local. Enquanto as senhoras preparam as batatas para acompanhar a boa aposta, os cavalheiros assam a carne para que não falte nada neste jantar que junta mais de 400 homens. Comigo tenho Irundino e Cidalina, dois habitantes, aqui desta bonita localidade, e depois dos homens lançarem esta ideia há mais de 30 anos, as mulheres não quiseram ficar para trás. Organizaram também o seu jantar, que coincide também no mesmo dia que os homens. Cidalina, afinal, te contas quem é que manda em Lagoaça? Os homens ou as mulheres? Ah, para mim são as mulheres. E porquê? Porque se eles têm o jantar deles é porque nós os deixamos ir, senão ficavam em casinha com a gente, sim. Não é? Mas eles é que tiveram a primeira ideia. Pois, mas depois nós conseguimos, fizemos também. Então eles iam jantar fora e nós ficávamos em casa a lavar louça. Também quisemos o nosso jantar e está feito. Irundino, este jantar é importante para a aldeia? Claro que é importantíssimo. Os homens, quando começaram a organizar este jantar, inicialmente a ideia era uma, de quatro a cinco, depois começou a evoluir, começaram a comprar a loiça e hoje estão com quase 300 pessoas que costumam aparecer neste jantar. Então a sua opinião é contrária à da Cidalina? Aqui quem manda são os homens? Às vezes os homens mandam na rua, mas em casa as mulheres mandam sempre. Esta é a minha opinião. E este jantar que mobiliza não só homens aqui da localidade, como também os amigos que se juntam, pelo que sei, é importante manter esta tradição? Claro que é importante. Isto é uma tradição bastante antiga e onde uma pessoa encontra velhos amigos, do tempo de escola, do tempo de infância, onde nós fazemos questão de convidar outros amigos aqui das vilas, portanto ao lado, tipo de mugador, de freixo, aparece tudo porque as pessoas sentem-se bem neste jantar, aquele ambiente, aquele barulho, é assim que a gente se sente bem em Lagoaça. Ó Cidalina, os homens sentem-se bem nesta confusão, neste barulho, mas com carta branca assinada pelas mulheres, com toda a certeza, senão não faziam coisa nenhuma. Mas nós também nos sentimos bem que colaborem com esta festa sempre, porque é muita gente que vem, eles são muitos, são todos amigos e é uma coisa que já está a tomar um nome mais além de Lagoaça e muito, muito mais além. Há gente que vem de propósito de jade, muito, muito, muito longe, não só da região, para assistir a este jantar dos homens. E agora, não tão antigo como a dos homens, mas também temos os das mulheres, que é evidente. Se divertem imenso. Completamente, até se divertem mais, porque o vinho ferve. E depois as mulheres com o vinho fervido, é um caso de alegria. Está perigoso, perigosíssimo. Porque em casa estávamos sozinhas, não fervia coisa nenhuma, só estávamos ali, então decidiu-se fazer também para a gente se divertir também e é assim que acontece. Já sabe, o jantar dos homens a um lado, o das senhoras do outro, mas no final da noite toda a gente se junta num grande arreial. Tem dias, tem dias, mas antigamente a noite era só dos homens ou só das mulheres. Porque inicialmente lembro-me bem, nos primeiros anos, que os homens depois do jantar iam para a frente do conjunto, a dançar, a tirar a camisa e ali permaneciam durante a noite toda. E algumas mulheres ficavam em casa, outras assistiam e outras até depois levavam os maridos para casa. Agora, portanto, está, acho que no meio da noite juntam-se os grupos, juntam-se os grupos. Está correto, é mesmo assim que se passa. Juntam-se todos na praça e está tudo bem. Mas os homens eram mais divertidos antigamente. Também tenho que estar de acordo com o doutor Irandino, porque os homens antigamente divertiam-se mais. Agora as mulheres já o tirámos a ver, já não mandam nada na praça. Agora a alegria é todas as senhoras que mobilizam o comboio, fazem aquelas rodas grandes com várias mulheres, trazem pessoas para o grupo, vão buscar os homens. A partir aí das 11 da noite são elas que dominam a noite. E antigamente era o contrário. Bem, nós já vamos saber se são os homens ou as mulheres que se divertem mais, mas primeiro vamos ao jantar dos homens e das senhoras. E depois, pela noite de dentro, vamos ver quem manda realmente nesta bonita localidade, que é Lagoaça. Está quase a começar o jantar dos homens é Lagoaça. Comigo tenho o Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira, um jantar em que o Nuno não podia faltar. Sem sombra de dúvida, até porque é a última festa do Conselho e é uma festa bem característica e sobretudo uma festa emblemática, que é pelo bairrismo que a mesma emprega nestas festividades e sobretudo neste jantar que deve ser dos únicos a nível de cital consegue juntar molduras humanas de 400 a 500 homens num só jantar. Quer este, quer também no jantar das mulheres. E Lagoaça tem esta particularidade, tem esta particularidade de saber acolher, de saber receber e de juntar à sua mesa, como é hoje o caso do jantar, quer os laguaceiros que voltam à sua terra tal e que eles estão fora e sentem Lagoaça como ninguém, e também aqueles que fazem parte de todo o Conselho e que fazem questão de marcar presença também neste jantar. E também fora do Conselho, por isso me denota bem que estas festividades de Lagoaça são mais do que festividades do Conselho de Freixo de Espada à Cinta e sobretudo da Freire de Lagoaça, mas são festividades já de âmbito distrital, regional e até de âmbito nacional e que é um marco nas festividades também do Conselho de Freire de Espada à Cinta aqui na Freire de Lagoaça. De máxima importância, embora separados, não porque as reis sejam razões sectárias, mas sim porque cada um no seu lugar e cada um faz a sua festa e não há conflitos. Assim, homens de um lado, mulheres do outro, mas é só nesta ocasião. Vem todos os anos este jantar dos homens? Todos os anos o jantar dos homens é a mudança de ciclo do ano. Para nós é algo muito especial. É um momento de reencontro de pessoas que estão espalhadas por todo o país, de amigos que se encontram uma vez por ano e que sentem isto de uma forma muito especial. É a tradição que costumam ouvir todos os anos. Agora, como é que está a posta? Muito boa. Acha importante para esta localidade este tipo de convívios, deste tipo de jantar? Sim, é ver a gente que há aqui para ver a diferença que faz. É de onde? Eu sou de Freire de Espada à Cinta. E junta-se ao pessoal de Lagoaça? Sempre. Todos os anos estou aqui neste jantar. Diana, acha importante este tipo de jantares? Acho sim, senhora. Estes inventos são importantes para estarmos todos a conviver. Gosto muito. Agora, hoje, o que é que as mulheres estão a falar? O que é que estamos a falar? Olha, um bocadinho de tudo. Um bocadinho da vida. Um pouco de tudo. Sobre o jantar, sobre as festas, do brão. Um bocadinho de tudo. Muito importante. Há pessoas que estão lá fora, noutros lugares, e é o momento de se reunirem todos e de conversarmos, por uma conversa em dia, porque já há muito tempo que a gente não se vê. Há pessoas que a gente leva todo o ano sem se ver. Aproveitam para vir e estarem com o vídeo uns com os outros. É muito bom. A comida está ótima? Ótima, sim. E a bebida? A bebida é só beber mesmo. E a que manda aqui a Lagoaça? É os homens ou as mulheres? Sem dúvida. Acha? São as mulheres! Vive aqui em Lagoaça? Não vivo em Lagoaça, mas quando acontece a festa de Nossa Senhora das Graças, tenho de vir-se cá sempre. E este jantar da mulher é importante? É muito importante para nós, porque é assim, convivemos com pessoas que já não vemos há algum tempo, no Porto, em Lisboa, e é uma junção de pessoas que já não se vêem. Eu já não vi uma colega há 30 anos, a sério. Ah, gostava-me a contar que o seu marido e o seu filho estão no jantar dos homens, e você aqui? Claro, é uma separação que fazemos entre os homens e as mulheres nesta altura só, e depois tem uma parte muito gira depois disto tudo, que é o seguinte, nós vamos sair daqui a cantar, e vamos ser lá embaixo cantar, vamos todas as mulheres e os homens lá de cima, e depois juntamos-nos lá abaixo na praça. Há que manter vivas as tradições? Sim, claro, que isso é para manter vivas estas tradições, claro que sim, sempre tradição. E depois do jantar, está na hora de homens e mulheres seguirem até à praça principal, para começar o arreal da noite. E viva as mulheres! Quando eu te conheci, fiquei presa ao teu olhar, eu não sei o que senti, só sei que gostei de ti, contigo quero ficar. E depois desta chegada triunfante à praça principal de Lagoaça, comigo tenho o José Marcos, o presidente da comissão de festas. José, este ano, e pelo que sei, os números bateram o recorde, tanto da parte dos homens como da parte das senhoras. É uma verdade absoluta, tivemos recordes, estava na cerca de 350 nos homens, passaram para 580, nas mulheres estavam 230, passaram para 350, isto foi o espetáculo, foi uma coisa, não há palavras para descrever. Quem manda são os homens ou são as mulheres, pouco interessa, o mais importante é que haja animação, é o que vai acontecer no final desta noite. Exatamente, é uma noite, vai ser repleta de felicidade, as pessoas estão super contentes, temos aqui dois conjuntos espetaculares, muita, muita gente como vocês vão já ver, e está a ser um sucesso esta festa, como todas as festas em Lagoaça. Qual é a mensagem, o agradecimento que queira deixar ficar em conclusão desta reportagem? Quero agradecer a todos os laguaceiros, amigos de Lagoaça, por gostarem tanto de Nossa Senhora das Graças, e digo-vos uma coisa, como presidente da festa, fico de coração cheio por ver tanta gente, tanta gente feliz, e peço-vos um favor, sejeis sempre felizes. Uma noite repleta de muita animação, com a imagem de António Maurício, Rui Costa, em Lagoaça, freixo de espada à cinta. Quero agradecer a todo o povo de Lagoaça, o povo de Lagoaça quer festas grandes, mas este povo quer festas, e quer festas à abertura de Lagoaça! Rui Costa, em Lagoaça, freixo de espada à cinta. Rui Costa, em Lagoaça, freixo de espada à cinta.